Meia xícara de óleo, estou usando óleo de girassol, meia xícara de leite, meia xícara de água, uma colher de sobremesa de sal e quando subir fervura, duas xícaras de polvilho e aí você põe o polvilho. Mexa bem, deixa esfriar. Agora a gente vai deixar esfriar, para que esfriar a gente vai entrar com o queijo e com os ovos. Vamos acrescentar o queijo, uma xícara de queijo ralado e vamos adicionar o ovo em uma queijo ralado, se precisar de mais ovos, a gente vai colocar. Sobe bastante. Vai precisar de mais um ovo, então vamos acrescentar mais um ovo e vamos... sovar. 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 Sequinho. Porque eu já puxa. 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 e не MMA. só você colocar em fogo baixo que não estoura. Ótimo para o cafezinho da tarde. Tchau.